Música Bem, nós estamos de volta com você hoje falando sobre um tema muito interessante e muito relevante também. E algo que deve ser uma atitude constante na nossa vida. Louvar e bendizer ao nosso Deus. Jesus quando ele andou aqui nessa terra, ele tinha dificuldade com a hipocrisia dos fariseus. E os fariseus, eles viam Deus de uma maneira muito austera, de uma maneira muito dura, porque para eles servir, louvar, era algo muito não prazeroso, era uma obrigação. Era pela lei, na lei e nada era muito, sabe, feito com a disposição, com o amor, com o coração quebrantado. Não existia isso. Para eles era tudo naquela lei, naquela maneira, naquela medida. Então o louvor não saía, não fluía do coração deles. Porque eles não viam Deus como um Deus benevolente, um Deus amável, um Deus perdoador, um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus que anda com o homem, um Deus que revela segredos, intimidades, que ama estar, sabe, conosco. E ama quando nós nos achegamos a ele. E ama quando nós louvamos e reconhecemos que ele é bom. Então não havia esse retorno. E eles não tinham essa capacidade de ver Deus. Mas hoje nós sabemos que o nosso Deus é isso e muito mais. E nós vamos entender a importância de nós louvarmos, bem dizermos, levantar a nossa voz, o nosso coração e tudo que nós temos e somos diante deste Deus maravilhoso. Nós vamos hoje ter como base o Salmo 147. Já falamos várias vezes, inclusive muitas vezes nesse ministério, sobre esse Salmo. Mas não tem problema, a gente vai voltar nele e falar um pouco aqui. E é interessante porque aqui diz para nós muitas coisas pelos quais, motivos que nós temos para louvar a Deus. Ele começa dizendo assim, o Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Olha só o que diz o resto do versículo. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Isso quer dizer, cai bem em você louvar a Deus. Eu sempre gostei dessa passagem, eu sempre vi ela como ela é assim. Quando eu já li isso já há muitos anos, eu sempre olhei para essa passagem e vi, poxa, cai bem em mim o louvor. Eu fico bem louvando a Deus. Cai bem em você, você fica bem louvando a Deus. É um adorno lindo, sabe? O louvor fica ali muito bem. Já pensou que tremendo? Isso está no Salmo 147 e é o versículo 1º. Muito tremendo esta passagem. Mas aí vai dizendo mais porque eu devo louvar ao meu Deus. Não é só porque fica bem em mim. Sim, a gente fica bem engrandecendo a Deus. A gente fica bem louvando a Deus. Mas aqui diz mais para nós. Eu vou louvar a Ele, o Senhor, Ele edifica Jerusalém. Oh, coisa linda! E Ele congrega todos aqueles que estavam longe de Deus. Aqueles que estavam dispersos do nosso Deus. Já pensou que coisa linda que nós estamos hoje, a palavra de Deus está dizendo para você? Então, o primeiro motivo pelo qual você e eu, nós vamos adorar e louvar o nosso Deus. É porque o nosso Deus, Ele é digno. Por quê? Porque Ele nos salvou. A salvação é o meu maior bem. Sabe, não é minha casa, não são meus filhos. A minha família é muito importante. Coisas que Ele tem me dado. Saúde, a casa para morar. Um automóvel para poder chegar aqui e deslocar. Eu vou pedir para o pessoal, que está muito barulho aqui no estúdio. Pois é. Então, aí, todas essas coisas, Deus tem dado para nós. Mas o maior deles é a nossa salvação. É a tua salvação. É a minha salvação em Cristo Jesus. Já pensou que coisa tremenda? Você deve, então, entender. Ah, eu vou louvar a Deus porque minha dispensa está cheia. Eu vou louvar a Deus porque nasceu meu sobrinho, nasceu meu filho, meu casamento está bem. Eu vou louvar a Deus porque eu estou com saúde. Sim, isso é muito bom louvar a Deus por tudo isso. Mas o maior motivo, para você e eu louvarmos a Deus, o maior motivo, é porque Ele tem nos salvado. É a nossa salvação. Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o império, para a luz da sua gloriosa salvação. Então, nós éramos perdidos, fadados, a separação eterna de um Deus tão maravilhoso. Mas Jesus veio e o nome dEle já diz a sua missão. Jesus significa salvador. Ele veio nos salvar. Então, o maior motivo pelo qual você e eu devemos louvar a Deus, é porque Ele nos salvou. Eu fui salva. Eu vou louvar a Ele pela minha salvação. E sabe, eu amo chamar Jesus pessoalmente, quando eu falo com Ele, de meu salvador. Porque é justamente isso o que Ele é para mim. Ele é o meu salvador. Então, quando eu falo com Ele, eu reconheço. Jesus, eu era para estar perdida. Era para eu estar longe. Mas, Jesus, Tu és o meu salvador. Eu vou te louvar de todo o meu coração. E aqui o salmista, ele vê isso. Ele fala, olha, louve a Deus porque Ele edifica, Ele constrói a tua vida. Edificar não é destruir. Edificar é construir. E uma das palavras que nós podemos usar na construção de vidas, é moldar, tratar, moldar, forjar. É isso que Deus faz constantemente na nossa vida. Então, Ele edifica, Ele edificou Jerusalém, construiu, trouxe de volta os cativos que estavam distantes. Mas, hoje, Ele está no mesmo trabalho, na mesma obra, com a mesma intenção, com o mesmo amor, construindo a tua vida. Reconstruindo a tua vida. Você está entendendo? Ele está restaurando você. Ele está edificando você. Jesus me edifica todos os dias. Ele está trabalhando em mim. Me construindo, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou. Filipenses 1, 6. Então, aqui está dizendo, louva ao Senhor, porque Ele edifica. Louva ao Senhor, porque Ele, além de edificar o Senhor, Ele também congrega os dispersos. Aqueles que saíram, se distanciaram de Deus. Quem sabe, hoje, tem pessoas que estão me assistindo, que elas se distanciaram de Deus. Não estão mais na casa dEle. Saíram da igreja. Saíram do convívio dos irmãos. Saíram da presença de Deus. E, geralmente, quando a gente sai da presença de Deus, nós saímos do convívio dos nossos irmãos. Irmãos em Cristo. É natural. Quando você para de seguir e servir Jesus, o que acontece? Simplesmente, você também para de ter contato com os teus irmãos em Cristo. Você está entendendo? Então, quando você para de ter comunhão com Deus, você corta comunhão com aqueles também que andam com Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele congrega os dispersos. Ele vai lá e traz de volta. E hoje, Ele está fazendo isso com você. Ele está fazendo isso através das boas novas. De pessoas que falam que Ele usa, como eu aqui estou aqui à disposição de Deus. Essa palavra não é minha, é dEle. Dizendo para você que Ele traz de volta. Ele congrega você. Ele chama você que está longe dEle. para ficar mais perto dEle, porque Ele te ama. Então, esse é um motivo mais do que enorme e grande de nós louvarmos ao nosso Deus. Ele edifica Jerusalém. Ele congrega os dispersos. Traz de longe aquela pessoa que se distanciou. que está sozinha na sua casa chorando, se sentindo solitária, se sentindo menos, se sentindo para baixo, se sentindo esquecido ou esquecida, se sentindo solitária. Deus chega a você e te traz de volta, te congrega. Traz de volta ao convívio com os irmãos, na casa dele, na igreja. Você está entendendo? O Espírito Santo corre atrás de você hoje. Ele está usando a minha vida para te dizer, volta. Sabe? Porque Deus quer te congregar. Ele não quer ninguém disperso. Um longe, outro ali. Ele quer juntar os seus filhos. Porque Ele os ama. Esse é o Deus ao qual você deve cantar louvores. Porque Ele é amável. Ele é bom. Ele congrega os dispersos. Ele edifica Jerusalém. Mas Ele faz mais. Aqui está na palavra do Senhor. A Bíblia diz que Ele conta, Ele sara os de coração quebrantado. Ele expensa as feridas. Isso quer dizer, Ele cura o teu coração. Você que está com o coração quebrantado e quebrado e machucado pela afronta de um marido que talvez te deixou por uma outra mulher. Você está se sentindo afrontada por um filho que está num estilo de vida que não está legal. Está ali usando drogas. Está distanciando de você, dos estudos dele, do convívio familiar. E você está distante. O teu filho, a tua família está, sabe? Uma bagunça. E você está com o teu coração tão machucado. Sabe? Porque as coisas que você tanto desejou, sonhou, projetou, não estão acontecendo como você queria. Teus sonhos têm se tornado em pesadelos. E você talvez está com a saúde com problema, comprometida, com diagnóstico que você não queria estar. E hoje Deus fala com você que Ele sara o teu coração. Só Deus pode sarar a alma, o coração, o interior de uma mulher e de um homem. E aqui está dizendo, louva esse Deus, louva o Senhor. Porque é Ele que pode, só Ele, que sara os de coração quebrantado e liga-lhes as feridas. Sabe o que é ligar a ferida? É sarar. A gente procura um médico para sarar todos os nossos males. Se for o mal da vesícula, se for o mal da pele, se for o mal do fígado, se for o mal de um osso, né? Um ortopedista, se for o mal do coração, vai para um cardiologista. A gente procura um médico. E a gente conta para Ele a nossa dor. Mas hoje você pode louvar a Deus. Porque Ele sabe a tua dor. Ele conhece o que está te preocupando. Ele sabe aonde você está. E hoje, enquanto você está louvando Ele, sabe o que Ele está fazendo? Ele está se fazendo conhecido a você. Ele está se revelando a você. Porque quanto mais nós louvamos ao nosso Deus, e damos a Ele louvor que Ele é digno, mais Ele se revela a nós. E quando Ele se revela a nós, Ele se revela já trazendo a solução. Ele se revela trazendo cura. Ele se revela trazendo respostas. Ele se revela trazendo, sabe, paz. Ele se revela a você trazendo esperança. Ele se revela trazendo solução que você não encontra em ninguém, somente nele. Mas como? Adorando. Ele está falando louvo ao Senhor. Porque esse Deus, Ele edifica, Ele constrói, Ele congrega os que estão dispersos. Ele sara as feridas. Enquanto você está louvando Ele, Ele vai se revelando. Revelando o caráter, o amor, a benevolência, a graça. Mas como? Em atitudes. Deus é real. E o que Ele faz é real. Não é só em pensamento. Ah, eu estou adorando a Deus. E em pensamento Ele está... Não. Você está fazendo algo concreto. Algo verdadeiro. Que a Bíblia fala, Louvem a mim em Espírito e em verdade. O Espírito é algo muito verdadeiro. Você não o vê. Mas você tem o Espírito. E é com esse Espírito, não é? Que você se comunica com Deus. Com o Espírito dEle. Então você louva a Deus. Claro que tudo envolve o louvor. A tua alma que sente tristeza, alegria, não é? A tua alma que às vezes ela se sente dolorosa, não é? A tua alma que sente todos os sentimentos. Ali, a vergonha, a alegria. Tudo isso está... A tua alma sente. Então a tua alma é envolvida também no louvor. O teu Espírito. Mas a Bíblia diz que nós devemos louvar a Deus em Espírito e em verdade. Em Espírito, o meu Espírito com Deus. E em verdade, é a verdade da palavra. Isso quer dizer, eu devo adorar a Deus com a verdade. A verdade da palavra dEle e ela norteando o meu proceder, as minhas atitudes. Então a palavra, a verdade da palavra da Bíblia deve nortear, guiar minhas atitudes. Atitudes de amor, de perdão, de bondade, de paciência. Você está entendendo? Porque às vezes a gente fala, eu só vou adorar a Deus. É eu e Deus aqui, entendeu? Em Espírito. Mas aí as minhas atitudes são maldosas, impacientes, não perdoo, não considero, falo mal do próximo. Sou uma pessoa sarcástica, amarga, maldosa. Então cadê a verdade? Eu estou vivendo uma mentira, porque se eu estiver vivendo na verdade da palavra, as minhas atitudes têm que condizer com a verdade. Então isso que é adorar em verdade, em Espírito, o meu Espírito com Deus e na verdade das minhas condutas com a palavra, com a verdade da Bíblia. Amém? Então eu devo adorá-lo em Espírito e em verdade. É essa adoração que Deus está esperando de nós. Ele é digno. E quanto mais você chega perto dEle, mais Ele ama que você chega perto. Mais Deus, Ele aprecia. Ele não precisa de nós. Mas Ele ama e Ele ama a nossa adoração. Porque a nossa adoração, ela nos aproxima dEle. E os céus se abrem quando nós adoramos. Muitas pessoas querem bater, sabe, arrombar o céu. Só oram, vou só orar. Orar é importante. Mas se você quer abrir o céu sobre a tua vida, adore a Deus. Louve a Deus. O louvor abre. E aí fica mais fácil você pedir a Deus o que você está precisando. Amém? Essa é uma verdade muito tremenda. E é por isso que Deus fala conosco hoje. Aqui no Salmo 147. Por que eu devo louvar a Deus? Bem, primeiramente diz aqui. Esse Deus maravilhoso, Ele edifica, Ele congrega, Ele sara, Ele liga as feridas, Ele cura, Ele transforma. E tem mais. Esse Deus maravilhoso, Ele conta o número das estrelas. Chamando-as todas pelo seu nome. Eu devo adorar a Deus, primeiramente, porque Ele salva, Ele edifica, Ele congrega, Ele sara. E Ele é pessoal. Eu devo louvar a Ele porque Ele é pessoal. Ele é meu Deus. Eu tenho um relacionamento pessoal, meu, íntimo, individual com Ele. Ora, se aqui está dizendo no versículo 4, no 5, que Ele conta, perdão, versículo 4, conta os números das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Ele não deu a vida dEle pelas estrelas, Ele não morreu por elas. Agora, se Ele faz isso por uma criatura, uma criação dEle, o quanto mais Ele não vai chamar você e eu pelo nosso nome, quanto mais pessoal não é Ele comigo. Está entendendo? Ele é um Deus pessoal. Ele conhece você. Ele sabe se você dormiu essa noite bem ou não, se você teve pesadelo ou não, se você teve sonhos bons ou não, quantos cabelos tem na sua cabeça ou não, se você tomou café da manhã direito ou não, se você tomou aquele remédio que tem que tomar ou não. Ele sabe tudo sobre você. Sabe dessa dor, dessa afronta que você tem recebido. Ele sabe do sofrimento que você tem passado. Ele sabe até os números das gotinhas, das lágrimas que caíram dos teus olhos. Então, esse Deus, Ele é pessoal. Não estou adorando e louvando um Deus que não está nem aí para mim, que não sabe aonde eu estou, se eu dormi ou não, se eu acordei ou não, se eu estou alimentado ou não, se eu estou feliz. Não, Deus não é assim não. Deus se importa com todos os detalhes da nossa vida. Você pode crer nisso, porque a Bíblia diz que Ele conta os números das estrelas, chama cada um pelo nome. Ora, se Ele é tão pessoal como uma estrela, quanto mais por aquele por quem Ele deu a sua vida. Ele derramou a vida dEle, deu a vida dEle pela tua. Então, você tem muito mais valor do que uma estrela. Então, Ele conhece você. E hoje, Ele quer que você chegue perto dEle. E uma das maneiras para nós nos aproximarmos mais perto de Deus, é louvando e adorando esse Deus. É um passo de fé? É. É pela fé que nós adoramos a Deus. Eu vejo Deus? Não. Muitas vezes eu não sinto Ele, mas eu creio a minha fé, sabe que Ele existe? Pela palavra dEle. Pelas evidências que eu tenho visto dEle na minha vida. E você, na tua. Então, você vai continuar com fé, pela fé, rompendo os céus, abrindo e trazendo a presença de Deus para a tua circunstância, para o teu viver, para a tua dor, para o teu impossível. Para esse leito, para esse leito que você está aí, para essa cadeia que você está aí, às vezes você nem seja preso fisicamente, mas você está preso emocionalmente também. Para essa prisão que você está aí, você vai trazer Deus como? Louvando a Ele pela fé. E aqui o salmista sabia muito bem os motivos. Eu vou louvar, porque Deus, Ele tem feito tantas coisas. E hoje nós vamos continuar a louvar esse Deus. Mesmo que a tua vitória, ou aquilo que você tem pedido a Deus, ainda não se concretizou, não materializou, não está na tua mão a resposta. Mas você vai continuar adorando a Deus e louvando Ele. Amém? É sobre isso hoje que o Espírito Santo quer falar com você. Você está entendendo? É isso que nós estamos abrindo hoje a palavra dEle. Abrindo a Bíblia. Salmos 147. Amém? Lançamos agora para um breve intervalo. Vamos voltar com você. E eu vou querer que, se você puder, abrir tua Bíblia em 2 Crônicas. Daqui a pouco mais a gente vai voltar nessa passagem. Aqui no Antigo Testamento, né? Você vai ver 1 Samuel, 1 Reis, 2 Crônicas capítulo 20. Tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre essa passagem também. No nosso próximo bloco, quando nós voltarmos com você. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim